Ela, se agacha, se agachem, se agachem. Eu tô ali conversando com o cara, mano. O que que é? O que que é? Fala. E o que que os cara quer de mim, filho? Esquenta a Fabiça. Aí, gordão. Tamo na área. Cadê você, cara? Ó, mandei, velho. Entregou? Entregou, mano. 2h27, mano. Já era pra esse cara estar aqui, mano. O que que esse cara tem de tão importante pra falar com nós, irmão? Bom, papo reto. Eu acho isso muito estranho, tá ligado, mano? Também acho estranho, cara. Mano, eu não tenho confiança nenhuma nesse cara, tá ligado? Eu tô olhando pra aqui, pra todos os lados, principalmente pra aquele pico escuro ali, tá ligado? E bom, eu não confio nesse bicho, não, mano. Mas eu também não confio nele, cara. Mas, mano, papo reto mesmo, o meu combinado é que nós confiamos na tua palavra, mano. Se tu der o papo... Já tem o papo, filho. É ele mesmo, é ele mesmo. E aí, Fih? E aí, galera. Tudo certo? Tudo certo mais ou menos, né, caralho? O que que deu, Fih? Vai, desembucha. O que que deu? Calma, calma. Deixa eu falar. Calma. Fala, fala, Fih. Estamos esperando. O cara que anda com fumaça, que pilota a Fiorina, ele mandou mensagem. Pra mim. Falou que quer me encontrar lá na poxa da divisa. Queria falar comigo. Calma, calma, calma. Quem que te mandou, quem que te mandou mensagem? O cara da Fiorina. Irmão. Tu tá falando a real, irmão. Tu tá falando a real. O cara da Fiorina tá vindo aqui? Aqui onde? Onde que ele é? Lá na poxa da divisa, ele veio aí. Na poxa da divisa, irmão. Presídio. Depois do presídio? Depois do presídio, essa mesmo. Demorou, Fih. Demorou. É hoje que nós vamos pegar ele. Desculpa, Fih. Desculpa, 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 mano. Foi mal, Fih. É hoje que não vai pegar ele, mano. É hoje que nós vamos pegar ele, Fih. Não é assim, cara. Nós não vamos pegar ele, mano. Nós já vamos pegar ele, Fih. Para pra pensar, Fih. O queijo na mão, não adianta. Não joga fora, não joga. Vamos aproveitar o momento de nós pegarmos esse bicho. Fih, Fih, vamos pegar esse cara, Fih. Vamos pegar hoje, é hoje. Não é pegar, mano. Vai colocar minha coroa em risco, todos esses negócios. Eu não posso me meter, mano. Irmão, o bagulho é o seguinte. Presta atenção no que eu vou falar agora. Olha o jeito que eu tô, irmão. Olha o jeito que esse cara me deixou. Eu sinto, mano. Você acha que eu vou deixar passar isso, batido? Olha o braço do cara, irmão. Você não vai ficar assim, não, irmão, tá ligado? Mas vai pegar esse cara aí agora, mano. É o melhor momento. Eu quero ver o que ele vai falar pra mim, cara. Eu preciso saber o que ele vai falar pra mim. Tu quer que eu faço o quê, Fih? Tu quer que eu faço o quê, então, irmão? Mano, eu não tenho culpa. Eu não posso me jogar, irmão. Eu não posso me jogar assim, irmão. Eu quero ver o que ele vai falar pra mim. Tu quer ver o que ele vai falar pra mim? Tá, beleza. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Entendeu? Eu tenho que ver o que ele vai falar pra mim pra eu passar as informações pra ti pra nós encaixar tudo isso certinho. Irmão, esse é o momento. Nós estamos em três. No caso, quatro. Se o que estiver com nós, nós estamos em quatro, certo? Fazer o que com o cara do da Filminina, cara. Nós pega esse cara, mano. Nós pega esse cara e já era, irmão. Eu vou falar, Fih. O cara do da Filminina é um merda. Falar bem a verdade. É um merda. Nós vamos fazer o que com ele, mano? Então eu faço o quê? Eu faço o quê? Não, demorou. Você quer que eu faça o quê? Eu? Eu faço o quê? Se eu tô com essa tafala aqui e queijo na mão que você falou... Ele é tão merda que me atropelou. Se eu tô com essa tafala aqui e queijo na mão, o que eu faço? Faço o quê? Espero? Só espera. Espero. Qual que é o objetivo desse parado, então? Tu vai quer arrancar a informação dele. Mano, você não tá de carro pra cima de nós. Eu vou por carro. Voltou? Eu apertei a mão de vocês e eu vou fazer aquilo. Irmão, tá ligado que tu tá tendo a segunda chance, certo? Certo. Se tu errar com nós agora, irmão... O bagulho é o seguinte, pai. O bagulho é o seguinte. É isso mesmo? Nós vai esperar. É isso? Esperar. Esse é o teu plano. Esperar. É esse o teu plano. Sem esperar. Eu quero ouvir o que ele vai falar. Eu não vim de casa a essas horas pra esperar, viado. Doze e meia. Que horas ele marcou com você, fiado? Que horas ele marcou lá com sei lá? Que horas ele marcou com você? É doze e meia? Três horas. Três horas eu tenho que estar lá. Então nós vamos pra ponte da divisa agora, irmão. Até três e vinte, no máximo. No máximo, mas eu certo e eu tô a três e ponto. Até três e vinte. Pô, eu coloco aquele lugar. Depois do presídio. Tu tá falando a real. Olha aqui, gordo, fi. Eu tô falando com você, irmão. Caralho, mas não precisa disso tudo. Então vai. Entra no carro, vai. Entra não. Só entra no carro. Entra no carro e já era. Vai. Ponte da divisa. Então é hoje, fi. É hoje, então. Nossa senhora, fi. Vambora, família. Vambora que o bicho pega. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Aqui, gordo. É aqui. Você tem certeza, fiado? É aqui. Galera, aqui em cima é a BR, tá ligado, mano? Esse cara marcou num ponto muito longe de casa, mano. Olha isso aqui, galera. A subida aqui em cima, mano. Não é possível, mano. Esse cara tá pra aprontar alguma, tá ligado, mano? Esse cara tá pra aprontar alguma, mano. É no meio do nada, galera. No meio do nada, mano. Vocês não têm ideia onde é que é isso aqui, galera. Não sei nem se eu vou conseguir subir aqui, mano. Olha os carros passando. Olha isso, velho. Olha onde é que a gente tá, mano. Olha onde é que a gente tá, galera. Não tem lógica esse cara ter marcado aqui, mano. Os moleque tá lá embaixo, lá, galera. Pera aí, já vou. Vou dar a volta, vou dar a volta. Pelo amor de Deus, mano. Qualquer desses carros pode ser esse cara, tá ligado? Qualquer um desses carros pode ser esse tal de fumaça. Esse tal de... Esse tal de cafanga dele. Eu vou descer daqui, galera. Tá muito perigoso aqui. Tá chovendo, tá muito perigoso. Preciso descer daqui, mano. Golfe, e agora? O que que nós faz? Já tamo aqui, o que que a gente faz agora? Sabe o que a gente faz? Eu toco esse golfe em algum canto. O que? Eu toco um golfe em algum canto. Eu toco esse golfe aqui. Ô, mano, só escuta o que eu tô te falando. Mano, eu vou cair na tua. Eu vou cair na tua. Pô, eu to te avisando, filho. Eu to falando que não vai, mano. Vai ficar dentro do carro? A gente não pode ficar dentro do carro, tá ligado? Onde é que... Como é que a gente vai ficar dentro do carro, irmão? A gente vai pegar ele mesmo, então. Não, não vai. Ei, tu vai fazer o seguinte, irmão. Tu vai fazer o seguinte. Me escuta aqui. Tu vai pegar a foto desse cara, irmão. Tu vai botar pra gravar isso aqui. Eu preciso ver a cara desse cara, mano. Eu preciso ver a cara desse cara, mano. Eu preciso ver a cara desse mano, cara. Não tem como, mano. Não tem como, cara. Acredita na minha palavra. Tu vai pegar meu celular. O cutê, eu não sei. Tu vai dar um jeito, irmão. Tu vai botar pra gravar. Eu quero escutar a voz desse cara. A voz. A voz. Eu quero a voz desse cara. Eu quero alguma coisa desse cara. Tá ligado, irmão? Eu tô aqui por causa disso aqui, irmão. Se você tem contato com esses caras e nós não vai pegar hoje porque eu tô caindo no teu papo... Não tá caindo, meu irmão. Não tô caindo no teu papo? Não tá. Você tem certeza? Não tá. Eu apertei tua mão aquele dia o que eu falei pertinho. Bom, apertar a mão, todo mundo aperta, irmão. É, mas tu sabe o que eu te falei. O que tu acha, Nanto? Mano. Pegamos a foto desse cara ou não? Tem que pegar? Nós temos que ver o rosto dele, mano. Ele tem foco, velho. Um pouco sem tirar foto dele. Tu vai pegar, irmão. Mano, é só tirar, rapaz. É só tirar. Viado, ó. 12h55 na parada. Cinco minutos pra esse cara chegar e nós tá aqui discutindo isso. Tu vai e já era, irmão. Demorou? Tu vai pegar o teu radinho e já era. Mano, só faz o que é pedido pra ti, cara. Eu já tô no teu papo. Demorou? Eu vou esconder esse carro. Não vai dar um jeito. Mano, chega aí. Não vai dar um jeito de esconder esse carro em algum lugar, obrigado? Não vai pra lá, pra algum lugar. pro lado de lá também, ó. Aqui, ó. Pra cá? Pra cá. Tá, nós vem de lá. Pra bem daqui. Vocês vão me tocar o pofo e puro aqui, ó. Cheguei, mano. Tem que achar aqui, ó. Aqui, pra trás. Cheguei, cheguei, cheguei. A parada é a seguinte, mano. A gente precisa esconder esse carro, tá ligado? Ali, ó. Tem uns matos ali pra baixo, ali. Não sei se a gente esconde pra ali ou ali pra cima, ali, tá ligado? Só não sei de onde que esse cara vai vir, tá ligado? Pois é. O ovo tá lá e é branco, chama bastante atenção. Opa, que pariu, velho. A gente vai dar um jeito. Só vamos rápido, porque esse carro pode chegar a qualquer momento, mano. Tu sabe disso. Demorou? Não, não vou esconder o carro por aí, demorou? Tá. Vamos na bala aí. Pô, você tem que filmar esse cara, mano. Tem que bater uma foto do rosto dele, velho. Não tem como. Já falei que ele tem que filmar. Tem, tem, tem. É o jeito, mano. Nós temos que saber, cara. Nós temos que saber e tem que provar que tu realmente tá com nóis, mano. Tá ligado? Caminhão do lixo, caminhão do lixo. Bora. Galera, a gente vai se esconder aqui na valeta, tá ligado? Com certeza. Bora, fi. Bora, 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 bora. Hoje, velho. O cheiro que tá nisso do bem. Mano, ó. O que acontece? A gente tá bem protegido, tá ligado? A gente passa pra trás ali, mano. Passa pra trás de mim. Passa pra trás. Olha, olha, olha. Deu boa, deu boa. Aqui ninguém vê nóis, tá ligado? Aqui ninguém vê nóis. Galera, a parada é a seguinte. A gente vai estar agachado aqui, ó. E se alguém vier desse lado aqui ou daquele lado de lá, ou até do lado de lá, a gente consegue ver, tá ligado? Então é isso, mano. Agora é só a gente esperar. Demorou, Nanta? Mais um caminhão, velho. É, mas aqui é o retorno da BR, tá ligado, mano? Ponte da divisa. Por que a ponte da divisa, galera? Porque divide duas cidades. Balneário e Itajaí, tá ligado? Bora, esperar. Vai lá. É ela, se agacha, se agacha, se agacha. Para trás da ponte, bora, bora, bora. Cuidado, 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 cuidado. Mano, não pode ter nenhum movimento brusco. Morou, tubarão. Cuidado com o braço, tá? Eu não acredito que a gente está vendo ela de novo, mano. O gordão está ali conversando com o cara, mano. O gordão está ali conversando com o cara. Oi? Vamos pegar esse cara. Não, não. Vamos pegar o cara agora, mano. Escuta o que o cara falou, mano. Se ele falou que não é para não pegar, não, não pega, mano. Ele falou a verdade, tá ligado? Ele falou a verdade, mano. Vamos tentar escutar, pera. O que será que eles estão conversando, cara? O que será que eles estão conversando, mano? Não faz barulho. Não consigo saber, mano. Não consigo saber nada do que eles estão conversando, mano. Acredito nisso, mano. Minha vontade é pegar esse cara também, mano. Calma. Calma, cara. Mas dá tudo certo, tá? Pera, estou tentando escutar. Calma, calma. Fica aqui em cima, aqui. Cuidado com o barulho aí, galera. Cuidado com o barulho aí, mano. O gordão está bem na frente do retrovisor, tá ligado? Ele não consegue ver nós. O gordão está bem na frente do retrovisor, tá ligado, galera? O cara do filho ainda não consegue ver nós, porque aqui atrás aqui é tapado. Pera. A gente precisa escutar. O que que eles estão conversando, mano? É uma ótima ideia. É uma ótima ideia. Fala. E se nós entrar ali dentro da caçamba dela e ver onde que ela para, viado? Bom, mano, não pode fazer isso agora, mano. Se a gente entrar na caçamba agora, e aí, filho? Ele vai sentir que... Mas vai jogar tudo pra perder, tá ligado, mano? Mas nós vamos descobrir onde que ela para, viado. É, a gente deveria conseguir entrar lá dentro, tá ligado? Mas é muito arriscado, mano. É muito arriscado, tá ligado? Mano, se o cara ouvir o barulho da gente entrar, mano, vai dar merda, mano. De verdade, só confia em mim, mano. Tá ligado? Se nós não... Não é pra fazer nada, nós não faz nada, lembrou, mano? Escuta teu pai, mano. Eu tenho que conversar com ele depois e devo brindir, desculpa pra ele, pelo modo que eu brindei lá, mano. Porque ele tá falando... Escuta, xuxu, 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 xuxu. Ele tá bem na frente do retrovisor. Ninguém consegue ver nós, tá ligado, mano? Queria muito chegar nesse cara, mano. O Gordão olhou pra cá, ele olhou pra cá. Ele deve tá falando alguma coisa pro Gordão e ele tá meio... Mano, o Gordão tem que bater a foto, tem que gravar, tem que fazer alguma coisa, mano. Se ele... Como é que eu vou fazer esse não pra ele, mano? Caraca, eu não posso fazer isso, mano. Precisa chamar o Gordão, cara. Ele tá cumprimentando ele lá. Estendeu a mão pra cumprimentar. Olha, ele mandou vazar, eu vi a mão do cara, eu vi a mão do cara. Tá suada essa fiorinha, mano. Tá falhando, tá falhando. Pode estar sem gasolina, tá ligado? E agora, mano? Ligou, 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 ligou. Cadê o Gordão, mano? Cadê o Gordão, cadê o Gordão? Xuxu, deixa eu te choro, cara, velho. Vamos, cara, velho. Quem que é esse cara, mano? Esse cara viu nós, mano. Esse cara viu nós, mano. Ele tá indo lá atrás da Fiorini, viado. O que que nós faz, viado? O que que nós faz, mano? O que que nós faz, viado? E aí, Gordão? O que que deu, mano? Quem que era aquele cara? O cara de bike, mano. Não, o cara de bike não tem nada a ver. O importante tava aqui, ó. O que que deu, viado? O que que deu, mano? Fala, desembucha, mano. Ai, cara. O que que é? O que que é? Fala, velho. Ele quer vocês. Principalmente tu. Puta que pariu, velho. Como assim ele me quer, mano? Cara, eu vou falar a verdade. Tu tá... Tu tá... Na agulha. Tá na agulha. Tu tá na... Tu é o cabeça. E o que que os caras querem de mim, filho? Eles querem tua cabeça. Eles querem tua cabeça. Ele falou uma coisa pra mim que eu não queria ouvir, entendeu? O que que ele falou pra você, viado? Eles querem passar tudo, entendeu? Eles querem te pegar e querem passar tudo. Eles querem tua cabeça, entendeu? Mas o que que eu fiz, mano? O que que eu fiz, viado? Cara, eu não sei, cara. Ele falou bem assim pra mim. Chegou e falou bem assim que... Que tava botando mídia na internet. Tava tendo muita mídia. Botando o bagulho dele, entendeu? Mano, eles tão vendo o bagulho que nós tá fazendo. Tão vendo. Eles tão vendo tudo. Eles tão monitorando vocês. Monitorando eu, mano? Esse cara quer minha cabeça, filho. Esse cara quer minha cabeça, mano. Cara, não tenho nada a ver, mano. Calma. Calma. Calma, mano. Mano. Tá, obrigado. E agora, viado? O que que esses caras querem de mim, mano? O que que esses caras querem de mim, mano? Gordão, pelo amor de Deus, mano. Cuida. Por favor, eu vou te ajudar, mas cuida. Cuida. Cuida quando tu tiver no beco por lá. Tu cuida. Irmão, vamos sair daqui. Eu te dou minha palavra. Eu dou muito bom com esse sentimento. Papo reto, irmão. Vamos sair daqui. Cadê a foto? Conseguiu a foto, irmão? Tá de balaclava. O que? De balaclava. De balaclava? De balaclava um pouco. De balaclava um pouco. Mano, eu preciso sair da cidade. Eu preciso sair da cidade, mano. Eu preciso sair da cidade. Cara, você é louco, mano. Sumi da cidade. O que que tu achou? Mas ele falou especificamente o Juan. O Juan? O Juan. Ele falou o meu nome. Ele falou o meu nome. O Juan, o Juan tá feito. Nossa, amor. Ele quer tua cabeça. Ele quer tua cabeça. Ele falou. Ele chegou e falou pra mim que queria passar vocês, entendeu? Passar nós, filho. É, principalmente tudo. Ele quer você. Ele quer tua cabeça. É isso que ele quer. Quer tua cabeça e já é. Falou que tava postando muito a mídia deles ali. E é isso. Ele só mandou. O que que eu faço, mano? Quando eu ia estudar, cara, eu ia pegar tudo. Uma mulher dropada de idade e ficar fazendo o jeito, então, mano. Tu conseguiu alguma filmagem, irmão? Consegui. Conseguiu? Boa, minha boa, boa. Me dá, me dá essa porra. Dá essa porra, filho. Me dá essa porra. Cadê essa fiorina, mano? Cadê essa fiorina? Vazou, mano? Ele sumiu pra cima do golfe ali. Ele deve ter visto o golfe, irmão. Ele viu o golfe, cara. Não era nada mesmo. Passou um cara de bike, cara. Vamos embora. Vamos sair daqui, tá? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos rápido, pelo amor de Deus. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora.